Eu tava cavaquinho, então fui um cavaquinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, cavaquinho bonitinho pra te ver sambar Vem, vem, quando a gente ama a gente fica no cavaquinho É normal, eu sei, mas esse é meu cavaquinho Vou usar o meu cavaquinho pra te ver sambar Cavaquinho, 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 cavaquinho